Galerinha, eu quero mostrar um teste pra vocês hoje aqui, meio inédito, não sei se alguém já fez aí, mas é assim, muitas pessoas ainda sofrem com o teste de uma sonda de oxigênio e tem um defeitinho que ela dá, que é bem curioso, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai resolver, porque nesses modelinhos antigos tem muita gente que apanha ainda, imaginem nesses novos, desenganado, já passou por muitas oxinas, desenganado, já passou por muitas oxinas e também, lá, quatro cilindros, três cilindros e cinco cilindros, sai, sai! Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, esse aqui é um pago, é no 2000, né, é um modelo 1.0, oito válvulas, e o que acontece nesse carro aqui? Quem é da velha guarda aí, lembra, né, do tipo 1.6i, quando você pegava 2.000, 2.500 rotações no motor, né, terceira marcha ali e tal, daqui a pouco ele amarrava, daqui a pouco voltava e ia embora, era um defeito na sonda, né, na sonda lambda. Esse carro tá fazendo algo parecido, né, não acerta a rotação no motor, ele amarra, depois ele solta e dá uma bancada, uma cabeçada, saída de lombada e tal. O teste que nós fizemos aqui, obviamente que a gente checa todos os pontos, né, faz aquela triagem, todo mundo já tá cansado de saber nos meus treinamentos, nas minhas palestras, né, faz toda aquela triagem e vai afunilando e chega no problema. Monitorando a sonda de oxigênio aqui, dá uma olhada nesse videozinho, o que o Daniel encontrou, olha que interessante. Tem hora que gera menos 100 milivolts. Vocês perceberam um detalhe? Tem hora que fica negativo, tem hora que fica positivo, tem hora que fica negativo, fica positivo. Tá trabalhando em alternada? Como assim? Isso é corrente contínua. Então, agora dá uma olhada nessa foto no osciloscópio. Veja que no osciloscópio a gente tá vendo a linha de zero pra cima, criando uma ondinha, a linha de zero pra baixo, criando, né, uma outra senoidal ali. E nós estamos trabalhando com CC, corrente contínua, né, e tá criando, a sonda tá gerando uma corrente alternada. Olha que interessante. Então, aí tem duas coisas que podem acontecer. Em alguns sistemas, o módulo envia uma corrente pra sonda, pra falar assim, ó, você tá aí? Só pra perguntar se ela tá lá. Fecha o circuito e retorna pro módulo, sabe que a sonda tá lá. Tá, é uma pequena correntinha com certo valor de tensão, bem baixinho, só pra conferir o circuito. Beleza, isso é normal. Tem um outro probleminha que dá também, não sei se vocês já pegaram nos filoscópios, quem trabalha com os filoscópios, que a sonda tá lá, trabalhando bonitinha, linha de zero pra cima, e de repente ela, uma senoidal, cai pra baixo, né, ou seja, a corrente invertiu de sentido. Isso é normal. Acontece em alguns sistemas, a unidade vai lá e envia um sinal pra saber se a sonda tá lá, né. Isso é normal. Até aí tudo bem. Então, pra gente saber se é sonda, se é módulo, tem um teste bem legal que a gente vai fazer. Eu não posso sair trocando, né? Vou botar uma sonda nova, marca a sonda, e será que a peça aceita de volta? Você vai ter que engolir essa peça, não vai? Mesma coisa acontece com o módulo da injeção. Você vai tirar o módulo, vai enviar pro cara consertar, e muitas vezes o cara cobra pra testar, né? É mais um dinheiro que você vai gastar à toa. Então, vamos ter certeza absoluta se é lá no módulo ou se é na sonda. Pra isso, tem um testezinho bem simples que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá, galerinha. Tá com a sondinha aqui, desconectada, tá vendo? A sonda vai lá no escapamento e tá desconectada aqui. Cadê o conector que vem do módulo? É, daqui, ó. Daqui, ó. Esse óleo vem no módulo. Beleza. O que a gente faz? O cinza, que é negativo, tá vendo ali, ó? Fiozinho cinza. Deixa eu tirar o astroscópio aqui. Fiozinho cinza é massa, né? Nos sistemas novos, é controlado por PWM. Do lado, pra fechar o circuito, é o sinal aqui, né? Na verdade, o massa aqui é a referência pra poder fechar o circuito aqui com a geração de corrente elétrica aqui. Então, vamos espetar ele aqui, ó. O massa, o fiozinho preto que vem aqui, tá no massa. Canal já aqui. Pera, horagem, mas se vai funcionar, a sonda vai trabalhar? Sim, pessoal, a sonda vai trabalhar. Estando com o circuito fechado aqui, tá bom? Os outros dois fios são os fios do resistor de aquecimento da sonda. Vamos dar a partida? Já aquecidinho aqui a sonda também, né? Já que não deu pra ligar aqui o aquecedor, até daria. Colocar mais dois fiozinhos aqui e ligar na bateria. Dava uma acelerada no processo de aquecimento. Mas veja que da linha de zero, tá lá em cima agora. E tá, obviamente, tá marcando mistura rica, né? Porque a unidade de comando, ela acaba perdendo a referência da sonda, nesse caso. Foi lá pra 900 miliVolt, né? Mas olha que interessante. Linha de zero aqui embaixo. Vamos acelerar. Tá vendo? Não cai mais pra baixa da linha de zero golpe. Então não inverte mais a corrente. Bacana, né? Então agora a gente tem certeza absoluta que o problema era realmente a sonda. Então assim a gente não troca a peça à toa. A gente tem certeza absoluta que o problema era na sonda de oxigênio, na sonda lambda. Ou só na lambida, como alguns dizem, que são na lâmpada. Olha isso que coisa linda, tá vendo só? Da linha de zero pra cima. Não temos mais aquela corrente de retorno, né? Aquela corrente alternada. Agora tá bonitinho, as longuinhas trabalhando certinho. E o carro parou de falhar. Olha que interessante. Bacana, né? Então é isso, galerinha. Já andamos com o carro. Já ficou perfeito. Acabou o probleminha que tinha. Então é assim. A gente sempre fala das três letrinhas, né? P, P, P. Planejamento, processo e procedimento. A gente seguiu a criatilinha bacana. Você afunila e chega num efeito rápido. Sem ficar quebrando a cabeça. Sem ficar patinando na lama de pneu careca. Galerinha, na descrição do vídeo aí, tem o primeiro link. É uma pesquisa sobre o uso do osciloscópio na oticina. Você usa, você sabe usar o osciloscópio. Você tem curiosidade em saber, em conhecer. Quem entrar nesse mundo, né? Do osciloscópio. Você viu como muda, né? Transforma o nosso diagnóstico no dia a dia. É muito mais direto e preciso. Então, entra aí no link. Faz a pesquisa aí. Responda a pesquisa pra gente, tá bom? Tamo junto. Então, deixa de dar aquele joinha bacana. Tamo junto sempre. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Fui.